Olá meus amores, começando mais um vídeo aqui do canal pra vocês E o vídeo da vez, eu perguntei pra vocês no último vídeo de perfumes Se vocês queriam que eu trouxesse os outros perfumes que eu tenho da Virgínia E vocês disseram que sim, então por isso eu trouxe, eles estão aqui São três perfumes que eu ainda não apresentei pra vocês E nesse vídeo eu vou apresentar eles e vou explicar o que eu achei de cada um pra vocês Até porque se você estiver pensando em comprar pra você, não ficaria enganado Então eu vou falar as minhas impressões, o que eu acho dos perfumes que eu ainda tenho da Virgínia E tô querendo comprar muito mais Antes disso eu convido vocês a se inscreverem no meu curso, gente Vai estar passando aqui do lado, onde vocês vão aprender tudo sobre cabelo Tudo sobre como cuidar do seu cabelo de forma fácil e descomplicada Lá vocês encontram várias outras receitinhas caseiras também Que vai te ajudar a cuidar e desenvolver o seu cabelo cada vez mais Então eu espero todos vocês O link vai estar aqui na descrição do vídeo e também fixado nos comentários Bora lá pro vídeo E pra gente começar, eu já vou começar falando do primeiro perfume da Virgínia Que foi o VF que ela lançou Que é a Virgínia Fonseca, o We Pink Eu vou mostrar pra vocês É esse vermelho aqui, ó Eu comprei ele numa live da We Pink Eu paguei R$90,00 na época E eu uso, tá gente? Mas só que tenho outros perfumes Então ele ainda tá bem cheinho Ainda tem bastante perfume E o que eu vou falar Eu não gostava de perfumes doces Eu sempre fui muito daquelas fragrâncias cítricas É, fragrâncias mais masculinas Mas de um tempo pra cá eu fui gostando de perfume feminino e perfume doce E esse perfume aqui da Virgínia, gente Ele é doce Só que ele não é um doce enjoativo Ele é um doce gostoso É um doce que vocês... Vou inspirar pra mim, me inspirar mais? Ó Ele é um doce, gente Gostoso, sabe? Eu não sei ao certo Eu vou deixar as notas dele aqui Lembrando que eu não faço ideia Das notas de perfume É as minhas impressões mesmo Tá? Eu tô falando pra vocês Na real eu não sou essas meninas Que fazem resenha de perfumes Que sabe tudo Não Ele é cheiroso Ele é um doce sofisticado Ele é um doce elegante, sabe? Não é aquele doce enjoativo Eu gosto muito Eu gostei bastante Ele me lembra algum perfume importado Só que eu ainda não sei Inclusive eu vou pesquisar E vou deixar aqui também Se eu achar Se eu não achar Se você já utilizou esse VF aqui, ó Você me diz aqui nos comentários Qual é a inspiração dele Pra eu tirar isso da minha cabeça Que eu tenho Essa lembrança De que eu já senti esse cheiro E parece que eu conheço Então o VF Ele é um doce Mas é aquele doce Que não vai te enjoar, gente Vai por mim Que eu sou chata com cheiro E cheiro doce Me enjoa demais E esse aqui Não me enjoou Muito pelo contrário Eu utilizo pra treinar E ele fixa, tá? Ele fixa bem Ele fica Fixa mais do que o Bloom O VF Bloom Que é o branquinho Que ela acabou de lançar Esse eu uso pra treinar E ele acaba assim Rápido, evapora Agora a gente vai pro Liberte Que é o meu chadazinho, gente Sério Quando eu vi na live Ela anunciando o Liberte Muita gente falou Que parecia cheiro de rosa E eu fiquei com um medo De comprar E sentir aquele cheiro de Eu vou usar uma expressão aqui Não tem como você Infelizmente, né? As pessoas que vão Passam Vão no cemitério Assim, tem aquele cheiro de rosas Ou então Gente, falei cemitério Mas poderia falar floricultura, né? Tem aquele cheiro de rosa forte Então Eu achei que Eu iria me arrepender Ao comprar o Liberte Mas muito pelo contrário Ele sim Ele tem Cheiro de rosas Mas é um cheiro Muito agradável Muito gostoso É um cheiro Que não é enjoativo E ele fixa bem Então assim Se você quer um perfume Marcante Chique E que fixa bem Gente O Liberte Vocês podem Apostar que ele vai ser bom Tá? É O Eu só não acho legal Que, tá vendo? Ou a gente Aperta bem, ó Pra Prender Prender Ou A gente puxa Pra deixar ele mais frouxinho Assim Ele não Ele não gruda De imediato A embalagem É linda E o cheiro, gente É muito bom E dura muito na pele, tá? Ele é muito gostosinho, gente Ele é chique, sabe? Ele tem uma fragrância Muito gostosa Eu super indico Pra todos que Que falam do perfume dela Eu falo Gente, Liberte Vocês não vão errar Eu gostei bastante Então se tá um perfume Que você quer comprar Com um cheiro chique Que fixa no corpo E não é enjoativo Liberte pra você Gente E agora Por último E não menos importante Eu deixei o Red Pro final Inclusive Ele tá na caixa Porque eu achei essa caixa Bem bonitinha Mas não só por isso Eu tô querendo rifar Já acho que já até falei demais, né? Mas eu tô querendo fazer uma rifa E colocar ele nesta rifa, tá? Por que, Aline? Então, gente Eu vou mostrar pra vocês primeiro Como é o Red A embalagem dele É muito bonita Tá vendo? É bem chique Quando eu vi ela anunciando Eu fiquei apaixonada Eu achei bem chique mesmo A embalagem E ele tá cheim, cheim, gente Porque eu não consigo Utilizar o Red Eu não Simplesmente Eu não me dou com esse cheiro Gente Eu não Olha Calma aí Que eu vou explicar pra vocês Eu não consigo gostar Eu vou aplicar em mim Eu vou ficar o tempo todo Pera aí Ele é um perfume cheiroso Só que ele me enjoa Dá pra ver pela minha cara Quando eu falo Ele me enjoa Ele não é um perfume Que eu consigo utilizar Então, assim Como eu comprei Não sabendo o cheiro dele Quando eu senti De todos os que eu tenho Da Virginia Esse aqui Eu não consigo utilizar Inclusive, no primeiro vídeo Eu expliquei pra vocês Que tinha um que Eu não consigo, gente Aí Que tá Eu estava treinando na academia E tinha uma menina Utilizando Eu, cara de bom Cheguei pra ela E perguntei Se era da Virginia Ela falou que era Porque tem um importado Que é caríssimo, né Que é o mesmo cheiro Que dizem E nela, gente Eu já gostei do cheiro nela Aí que tá Às vezes na minha pele Eu não gosto Mas na pele de outra pessoa Eu posso vir a gostar E isso vai acontecer Com você também Eu não tô aqui Falando mal Desse perfume aqui Eu tô só explicando Pra vocês Que comigo Não me dei bem Mas você pode se dar bem Inclusive, você pode Estar me assistindo E utiliza E ama E tá tudo bem Eu não estou falando mal Só que pra mim Na minha pele Eu não gosto Ele me enjoa muito Eu não consigo gostar Então, assim Eu nem utilizo ele Porque em mim não dá Mas eu já senti Em outras pessoas E é bom Inclusive, ele tem Uma fixação muito boa Ele é bem forte Então, pra pessoas Que gostam de perfume forte O Red Ele é o ideal, gente Ele é um perfume forte Um perfume marcante Que vai te marcar Eu tô falando com vocês Movimentando o meu braço E todos os outros perfumes Que eu passei Nenhum Tá vindo cheiro Esse aqui Tá vindo fortíssimo Não Não é que não tá vindo Esse cheiro Predominou todos os outros dois Então, eu só consigo sentir Esse cheiro do Red Então, pra quem gosta De perfume forte O Red Gente Como eu falei Comigo não funciona Porque eu acho Ele enjoativo E muito forte Então Eu não consigo Utilizá-lo Mas fica a dica Pra quem gosta De perfume forte E eu quero saber Se tem alguém aqui Que já usa o Red Se gosta Ou se tem alguém aqui Que já comprou o Red E também não gostou Tá? Isso é muito importante Pra mim Só maluca Tem uma menina Que eu acompanho No Instagram Ela comprou o Red Ela falou Nossa, eu amei Aí eu pra ela Amiga, eu não gostei Tipo assim Então vai de pessoa Pra pessoa real E esse foi o vídeo Dos meus outros três perfumes Que ficou faltando Eu vou mostrar pra vocês Se esse vídeo aqui Tiver bastante visualizações E interações Eu vou trazer Outros perfumes Da Virginia Porque eu vou comprar Porque eu quero testar Que eu gosto Dos perfumes dela Só não me der bem mesmo Com o Red Até agora O único perfume Que eu não consigo utilizar É o Red Então é isso, gente Se vocês quiserem também Outros vídeos De outros perfumes Que eu tenho importados Deixa aqui Se quiserem perfumes Da Al Boticário Deixa aqui Que eu também tenho Tá? Se quiserem ver Todos os meus perfumes Acho que eu vou fazer Um vídeo mostrando todos eles Vocês deixem aqui No comentário também Me segue lá No Instagram Aline Rosa Oficial Se você tem TikTok É Dicas Aline Rosa O GC Mas eu tô sempre lá No Instagram Mostrando o meu dia a dia Pra vocês Sempre a gente consegue Se conectar melhor Por lá Se você é novo por aqui Se inscreva no canal Clique muito no gostei, gente Porque isso ajuda muito O YouTube entender E divulgar mais O meu vídeo aí Tá bom? Um grande beijo Fique com Deus E até os próximos vídeos Tchau, tchau 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 Tchau